Olá pessoal tudo bem com vocês hoje vou ensinar para vocês um pudim prestígio de geladeira misturou gelou e pronto muito fácil muito simples e de dar água na boca vamos juntos aprender essa delícia aí o liquidificador estou colocando 250 ml de leite e logo depois meia caixinha de creme de leite é uma caixinha de leite condensado e leite de coco 200 ml uma garrafinha daquela inteira coloquei para bater aí por alguns minutos e depois de bem misturado vou acrescentar gelatina a gelatina hidratei 100 ml de água e levei no no micro-ondas por 30 segundos antes de colocar aí e por último coloquei 100 gramas de coco ralado aí o coco não vamos bater no liquidificador só misturar com a espátula aí para poder ficar esses flocos de coco deliciosos peguei chocolate 200 gramas derreti no micro-ondas e agora vou acrescentar meia caixinha de creme de leite junto aí e vamos misturar muito bem esse creme de leite junto com chocolate e até ficar bem consistente do jeito que vocês estão vendo aí peguei uma forma untei a minha forma toda com óleo e vou colocar o nosso chocolate com creme de leite no fundo dessa forma e vou arrumar bonitinho depois eu vou limpar essas laterais que sujou um pouco tá vendo limpei tudinho para não ficar nenhuma marca na nossa sobremesa e por cima eu coloquei o nosso creme delicioso que fizemos aí e arruma e vamos levar na geladeira e para desenformar pessoal eu esquentei um pouquinho na boca do fogo para poder sair mais facilmente nosso pudim e olha que coisa linda que ficou essa sobremesa gente deliciosa muito saborosa tenho certeza que vocês vão adorar uma dica simples fácil e barata e isso a gente já sabe que é só no família boa de boca e agradeço a vocês por estarem aqui conosco lembrando sempre nós sonhamos mas é deus que realiza façam aí e volte aqui para contar como ficou em pessoal um grande beijo para vocês tudo de bom tchau 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 Tchau, tchau.